Quando comecei a fazer os cursos, eu vi que tinha futuro, os professores, assim, o professor que nos dava, assim, se interessava bastante na gente aprender mesmo aquilo, assim. E mesmo se eu não fosse pegar na obra, eu teria uma profissão que eu poderia fazer fora disso. Quando uma mulher ingressa no mercado de trabalho, ela está conquistando mais do que ponte de renda. Ela está conquistando a sua independência. Com a criação da Rede Lilás, diversos serviços públicos são articulados para atenderem as necessidades femininas. A Odete é um exemplo de mulher que, desta forma, alcançou a própria autonomia. A maioria das mulheres que tinham que trabalhar fora, mesmo que não tinham muita qualificação, como eu, tinham que pegar um serviço, assim, menosprezado. E hoje, assim, tem bastante oportunidades. Eu estou na construção civil, que é uma área que está bem abrangente, assim. Mas tem vários outros cursos, assim, do Pronatec que as mulheres podem fazer. A Secretaria de Política para as Mulheres promove, por meio da Rede Lilás, qualificação profissional para mulheres em vulnerabilidade social no setor da construção civil, por exemplo. É ferreira armadora, é uma profissão, assim, meia pesada, meia bruta, assim. Mas bem tranquilo, porque a gente sempre trabalha em equipe, eu e os colegas, sabe? Eu falo mais da construção civil porque é o que eu estou. E hoje eu vejo as crianças, assim, gostam do que eu faço. Porque eu estou sempre de bem com a vida, graças a Deus, assim, porque eu gosto do que faço. A porta de entrada da rede é o Telefone Lilás, que auxilia nos casos de violência doméstica e orienta para os serviços de atenção à mulher, garantindo direitos e oportunidades para uma vida mais digna. Eu fiz o curso, foquei naquilo, procurei, encontrei o emprego, assim, que eu estava procurando realmente, né? Eu me sinto muito feliz, seriamente, assim, me sinto muito bem mesmo, comigo mesma. Obrigado. Obrigado.